Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo vai ser um vídeo prometido para quem assistiu o vlog que eu fiz indo lá na Havan fazendo algumas comprinhas para minha casa ficou curioso, eu espero que tenha ficado curioso para ver o que a gente comprou então nesse vídeo, além de mostrar as comprinhas que a gente fez lá na Havan eu vou mostrar também alguns itens que a nossa família deu para a gente, graças a Deus e é isso, vai ser os presentinhos e algumas comprinhas e essa maquiagem que eu fiz aqui, tem um vídeo, o último vídeo que saiu aqui no canal no qual eu fui lá na Up Cosmetics, lá em Tangra da Serra também, da minha cidade e essa maquiagem que eu fiz, foi toda aquela paleta que tem blush, negócio que passa aqui, que eu não lembro o nome e iluminador e é isso gente, eu tô aqui com esse cabelo nesse coque assim né, porque é segunda-feira né e aí a gente não arrumou o cabelo, só fiz um cocão aqui e tá ótimo porque vocês sabem né, a correria do dia a dia é grande então é isso gente, essa paletinha, recomendo muito, é a paleta da Ruby Rose pra vocês verem a paletinha, vocês vão ter que assistir o vídeo que vai estar passando por aqui que eu não sei qual dos dois lados são, mas vai estar aqui nos cards e é isso, correm lá na Up comprar essa paletinha porque além de prática e ter tudo é maravilhosa né gente, a pigmentação é linda e é isso então vamos lá ver o que a gente comprou, os nossos presentinhos não se esqueça de já dar o seu like aqui no canal se inscrever e dar sugestões de vídeos, comentar ir lá no Instagram também pra vocês poderem conversar comigo vocês verem mais sobre a minha vida tá que eu não posto muitas coisas lá porque eu tenho um pouco de vergonha mas espero não ter mais e conseguir postar mais coisas por lá e acho que os recados são esses, por enquanto vamos pro vídeo logo que eu já falei demais, como sempre né a outra coisa também que eu quero falar pra vocês é que eu sei que eu andei muito sumida aqui no YouTube e vocês me pediram bastante pra voltar a postar vídeos porque que eu não tava postando mais vídeos mas eu prometo que eu vou voltar, tentar ter uma frequência maior de vídeos por aqui vai dar certo, no nome de Jesus é que muitas coisas aconteceram, foram acontecendo e acabou que eu me perdi nesse... perdi a vontade e tudo mais também a falta de equipamento, a gente sofre um pouquinho também com essa falta de equipamento mas Deus é maravilhoso, a gente vai conseguindo e Ele vai dando as coisas pra gente e é isso, a gente vai com força e com vocês aqui comigo vai dar certo, tá bom? então vamos ter uma frequência de vídeos aí postados, se Deus quiser vai dar tudo certo agora sim a gente vai pro vídeo, tá bom? bom gente, então a gente vai começar com as comprinhas da Havan, tá bom? é... que foram poucas, né, até mesmo porque a gente é estudante ainda, né mas a gente comprou o que a gente tava precisando aqui pra nossa casa e foi uma compra que eu gostei de fazer, tá? mas eu vou mostrar pra vocês primeiro, a gente comprou essas duas cestinhas lá na Havan que essa daqui eu tô deixando pra colocar ovos em cima de um armarinho que eu tenho então eu coloco ele lá e fico os ovos em cima que tá ótimo, gente, tá bem lindo porque aqui em casa a gente usa muitos ovos muito, muito, muitos ovos então ela é grande, é boa e fica ótimo fica bem bonitinho lá na decoração e tudo mais essa daqui geralmente eu uso pra colocar pães quando a gente vai tomar um café da tarde ou café da manhã quando tem visita por aqui então essa daqui é usada mais pra quando a gente vai tomar café pra colocar pães, pão de queijo, biscoito, essas coisas assim tá bom? também foram lá na Havan aí a gente também comprou essas duas garrafinhas de água porque a gente não tinha garrafinha de água aqui em casa ficava o quê? umas garrafas de dois litros aqui, lá na geladeira, né? coisa mais linda, mas assim bem... coisa bem exótica, por sinal então assim que eu vi essas duas jarrinhas aqui de vidro como vocês podem perceber estavam na promoção então eu decidi levar as duas cada uma tem 500ml eu sei que é pouco, mas pelo menos quando alguém chega aqui em casa a gente serve água em umas garrafinhas decentes então, olha essa daqui que linda de verão e essa daqui é de cactos olha que linda muito linda, né? chega de cactoszinhos então é bem delicadinho, fofinho as pessoas que vêm aqui tomar água elas sempre elogiam essas garrafinhas e é bem higiênica também, né? por ser de vidro mas ok, água fica muito gostosa ai gente maravilhosa eu amo minhas comprinhas aí, depois a gente também comprou tapetes que era uma coisa que eu tava precisando aqui em casa a gente comprou esse joguinho de tapete esse daqui e esse daqui né? então são dois são dois ó e aí eu coloco cada um em um lado da cama porque eu acho que quando a gente levanta pisar no chão muito gelado dá uma abaixada na minha imunidade então eu prefiro eu optei por comprar esses tapetes aqui e eles são lindos, né? também estavam na promoção sim, gente todas essas comprinhas aqui que eu fiz estavam na promoção lá na van então é lógico, né? que a gente aproveita as promoções e olha que lindos e também conjuntinho assim pra colocar ao lado da cama eu comprei esse daqui ó ai, desculpa é que estavam sendo usados quer dizer estão sendo usados mas foram esse ó desse jeitinho aqui e são dois também lindos, né? muito diferente um do outro vai voltar pro chão, né? porque tá uma beleza e de tapete também a gente comprou tapetes o banheiro que são esses aqui, ó ah, esse daqui é bem típico lá da van, né, gente? até mesmo porque é da marca van porque os outros que vendem lá e não são da marca van são mais caros e esses daqui são 10 reais então foram 10 reais cada tapetinho olha como ele é ótimo é um tecido tipo toalha, tá? parece toalha então eu coloco lá e fica maravilhoso deu o seca seca rápido e é uma maravilha não toma muito espaço também então eu comprei dessa cor dessa corzinha aqui tá vendo? é um rosinha bebê esse daqui é, sei lá um beijinho e esse daqui que também tá sendo usado mas eu peguei pra mostrar pra vocês rapidinho é esse roxinho tá vendo? que lindo então as comprinhas da van foram essas porém tem mais coisas, tá? calma mantenha se dar segurada aí no vídeo que tem mais coisas outras compras compras, né que a gente comprou foi esse daqui esse daqui é um organizador de armários é... na verdade eu não comprei na van porque os da van estavam muito 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 caros então não não ia rolar comprar lá na van então lá em Nova Olímpia que é na cidade da minha família é... tinha desses daqui e aí meu pai comprou um pra mim e como ele comprou um eu peguei e comprei o outro então eu fiquei com dois mas eu só trouxe um aqui pra vocês verem porque o outro já está sendo usado na minha dispensa é... e esse daqui eu coloco no armário e coloco os copos em cima então gente o meu espaço no armário otimizou mil vezes mais então recomendo muito pra galera que mora em Nova Olímpia em Tangara região ir lá em Nova Olímpia comprar um pai desse ou aonde achar comprar porque é muito bom acho que a gente pagou 20 reais em um né em uma unidade é numa lojinha de 20 que tem lá do lado do mercado Big Master então vão lá e comprem gente porque sério isso aqui foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida com certeza nas outras férias eu vou comprar mais uns 10 entendeu mas brincadeira né gente porque tá tá mas com certeza eu vou vou querer mais desses aqui porque são muito bons e eu recomendo muito isso daqui sério quando é de organizar a casa por favor compra porque é demais gente eu não sei se vocês estão ouvindo cachorros latindo mas como vocês já sabem quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que na minha vizinhança tem muito cachorro e eu não consigo controlar o cachorro da galera né então vai ser o cachorro mesmo porque senão eu nunca gravo vídeo mas ok então a gente já acabou a parte das comprinhas o que a gente comprou agora vai ser o que a nossa família deu pra gente tá bom e eu vou começar com uma coisa muito especial que foi muito especial pra mim que é isso daqui ó isso daqui gente isso daqui é uma uma um porta chá né um porta chá onde eu guardo meus chazinhos porque eu adoro chá e quem fez isso daqui é feito tá galera isso daqui é customizado foi a avó do Jean Carlos a dona Neuza obrigado dona Neuza porque a senhora sabe que eu amei isso então gente isso daqui fica lindo lá no meu cantinho que eu coloco minhas coisas do café que fica a máquina do café fica os biscoitinhos gente tá vendo né que tá até precisando de mais chá aqui mas tudo bem é então gente olha isso daqui de verdade pensa olha a lateral olha isso não é muito lindo muito lindo muito lindo eu amei e eu amo essas coisas sério fica lindo na decoração fica organizado os chás ó sucesso também a gente ganhou essa jarra aqui de vidro da madras do Jean Carlos Laia obrigada que é ótima né gente é a jarra que a gente mais usa aqui em casa tá só eu e o Jean Carlos é a jarra que a gente usa chega a visita é a jarra que a gente usa porque jarra de vidro é tudo de bom né então colocar um suquinho aqui fica lindo na mesa e é maravilhoso e gente eu não sei se vocês lembram que a gente comprou tapete lá na van realmente a gente tava precisando de tapete dito isso a madras do Jean Carlos Laia ela faz tapetes eu não sabia fiquei sabendo só depois porém ela deu tapetes pra gente e é um mais lindo que o outro eu não sei explicar o tanto que o trabalho dela é bom vou mostrar pra vocês olha esse daqui é um um unitário né ele é sua vida olha que lindo gente é muito perfeito né fala sério olha só e tem esse joguinho aqui de banheiro olha ele é assim né pra você colocar no vaso eu coloco na minha pia porque meu banheiro é um cubículo mas um dia eu vou mostrar pra vocês durante os vlogs aí da vida vocês vão ver então é esse daqui com esse daqui olha isso olha que lindo é uma borboleta olha só muito 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 linda né gente essa combinação desses dois aqui no banheiro ainda mais no meu banheiro que é um ovo fica uma coisa mais linda de verdade vocês que não estão aqui ou estão aqui vão ver durante os vlogs que eu vou mostrar ele como fica lindo no banheiro e vocês vão lembrar que eu falei que fica lindo e por último dos tapetes é esse daqui ó esse joguinho aqui que são vários na verdade é esse esse e esse gigantesco aqui ó aqui ó dá pra ver que é gigantesco né então que esses daqui estão limpos tá gente por isso que eu tô aqui me abraçando com eles mas esse daqui geralmente eu uso na cozinha que fica bem lindo super charmoso e a gente adora tapete né meu povo que a minha casa aqui é de tapete cheia não né porque não tem muito mas se pudesse ia ser bem cheia mesmo mas ah a gente também ganhou um móvelzinho que eu vou mostrar aqui pra vocês ele agora vou mostrar aqui olha a gente ganhou esse móvelzinho aqui não tá focando direito porque minha câmera tá bem ruim do celular mas é esse móvelzinho aqui que foi comprado na van e quem deu foi minha madrinha então como vocês podem ver a gente colocou papel higiênico e coisinhas de banheiro lá tipo algodão acetona sabonete pasta de dente fica tudo nesse nesse organizadorzinho aí nesse armarinho e ele é de plástico né gente então a gente pode tacar água nele quando precisar bom voltando aqui a gente também ganhou bolachinhas que vocês vão tá vendo aí na tela a gente ganhou essas bolachinhas que são maravilhosas é produzida lá em Tangra da Sé que meu pai e a Lúcia deu pra gente gente sério o sabor dessas bolachinhas são sensacionais eu não sei explicar uma tem um um açúcar assim meio crocantezinho por cima que é uma coisa assim digna de ser mordida e comida e deliciada entendeu e a outra é aqueles biliscoezinhos que com goiabada e gente é sensacional sério quem mora aí em Tangra por favor procurem isso que vocês vão arrasar entendeu também a gente ganhou uma televisão né ela bem simples é mas é uma televisão coisa que a gente não tinha na verdade a gente tinha uma assim de tubinho que sabe aquelas de tubinho assim que foi dada pela mãe de uma amiga minha que salvou a gente a gente ama ela e fica até aqui no nosso quarto mas a gente quer não ficar tanto com o TV aqui no quarto mas fica aqui e aí agora a gente tá organizando a outra lá embaixo na sala pra gente poder dar um upgrade na nossa sala que é o próximo vídeo aqui do canal é a gente colocando essa TV e esses criados mudos que estão aqui do lado tá bom então segura pra vocês poderem ver o próximo vídeo também que é de uma organizaçãozinha que a gente tá fazendo tô dando spoiler aqui calma não olhem pelo amor de Deus tá fingem que não tem nada aqui atrás e tá tudo certo e esperem o próximo vídeo então é isso meu povo vocês conseguiram ver eu espero que eu não tenha esquecido de nada entendeu porque se eu esquecer de alguma coisa vai dar ruim vai dar ruim que eu vou ficar tipo caraca esqueci de mostrar tal coisa mas também vocês vão vendo nos outros vlogs e vai estar tudo tudo certo ah lembrei lembrei bom uma outra coisa que a gente ganhou foi isso daqui da minha avó da minha avó Ana eu ganhei esse o que que eles são na verdade eu ganhei dois deles porque ela tinha me dado um e depois ela foi me deu o outro esse daqui veio igual esse só que esse daqui eu já abri então vou deixar esse daqui fechadinho de lado e vou abrir esse daqui pra vocês bom esse daqui é uma bomboniere né na minha concepção e aqui dentro vem sabonetinhos em forma de coração olha que coisa mais linda e gente sério é muito cheiroso e é lindo né e aí quando acabar esses sabonetinhos eu vou ter uma bomboniere aqui em casa entendeu gente porque a gente já quebrou uma mas Deus é tão bom e eu chorei cara quando eu quebrei a tampa dela eu fui tirar da geladeira as balinhas que tava dando formiga eu coloquei a bomboniere na geladeira e quando eu fui tirar sei lá o que a bomboniere caiu a tampa dela caiu e quebrou e eu chorei porque eu não queria que quebrasse mas ai gente é difícil eu vou me curar de ser apegada com as coisas da minha casa mas Deus é tão maravilhoso e ele mostra que as coisas podem se quebrar e podem cair no chão e podem dar errado mas que ele dá em dúvida pra gente que ele dá tudo de novo pra gente então pra quem tinha uma quebrada ganhou duas novinhas e isso é maravilhoso então obrigada a vovó Ana pelas duas kitzinhos aí de sabonetinhos que vem nove unidades em cada um então a gente tem dezoito sabonetinhos e duas bombonieres aí esperando serem usadas bom gente então eu espero que eu não tenha esquecido de mais nada né no caso ficou o que? ficou uns créditos aí pra quem conseguiu assistir até aqui os créditos das bombonieres que tem sabonete então é isso gente espero que eu não tenha esquecido de mais nada né ainda bem que eu lembrei essa última coisa e se eu esqueci de alguma coisa com certeza vocês vão assistir nos próximos vlogs nos próximos vídeos então não se esqueça de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo de ganhar coisas de comprar coisas também se inscreve aqui no canal deixa o seu gostei o seu comentário me acompanha lá no Instagram também pra vocês poderem me dar sugestões de vídeos que isso é muito muito importante pra mim porque dessa cabecinha aqui não sai muita coisa entendeu porque é muita coisa pra ser feita durante o dia então por favor vou deixar lá no Instagram uma caixinha assim pra vocês colocarem coisas que vocês querem saber tanto aqui do Paraguai tanto aqui de Ponta Porã tanto sobre a Bíblia sobre Deus sobre relacionamento sobre igreja sobre qualquer coisa qualquer coisa mesmo que eu conseguir entendeu falar vocês podem estar colocando lá no Instagram ou deixando aqui nos comentários que eu vou gravar vídeos pra vocês com o maior prazer e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e que vocês estejam aí entendeu curtindo se divertindo como eu me divirto e obrigada eu amo muito vocês obrigada de verdade por vocês estarem aqui e é isso até o próximo até o próximo vídeo e tchauzito have you ever seen have you ever seen the wonder as the eyes begin as the eyes begin to open e aí e aí e aí O que é isso?